De acordo com o diretor do campus, Roberto Bianchi, as inscrições devem ser feitas até o dia 29 de setembro para o processo seletivo 2022-2023, para cursos técnicos e superiores. Para os cursos técnicos, aqueles alunos que estão finalizando o nono ano do ensino fundamental e para os cursos superiores, qualquer pessoa que tenha terminado o ensino médio pode participar. Existe a possibilidade da isenção da taxa de inscrição. Para os cursos integrados no ensino médio, uma taxa de R$ 50,00 e para os cursos superiores, R$ 80,00. Porém, algumas pessoas têm dificuldade, têm problemas, ou têm até direito, por lei, de pedir a isenção da taxa de inscrição. Então, só as pessoas devem ficar atentas porque esse prazo é mais curto, até o dia 12 de setembro, então, para quem quer pedir isenção. As aulas desse processo seletivo começam em 2023. Nós deveremos terminar o ano letivo de 2022 em fevereiro do ano que vem e as aulas desse processo seletivo estão previstas para o dia 9 de março de 2023. Lembrando que a prova será, a prova do processo seletivo, no dia 6 de novembro de 2022. Mais informações disponíveis no edital no site ifbr.edu.br. Este é o mesmo link para as inscrições.